Olha aqui, já chegamos aqui na área dos pescadores, dos catadores e pescadores, né? No caso, aqui são as casinhas deles, né? Eles se organizam e tem as casinhas deles, que eles guardam aqui os materiais, né? Aqui você está vendo uma canoa, né? Uma canoa que joga na água, certo? Ali tem outra, mas aqui você, nós viemos aqui, olha um ali, Mário A gente veio ver aqui o mangue, né? Para ver os caranguejos, olha o tanto de concha que tem aí Olha, olha a quantidade de concha, o caranguejo, a gente entrou ali Olha o tanto deles novinho aí, por aqui, olha Estão por debaixo dessas folhas Olha, então, eles catam Olha, Mário, aqui, olha Já dá para ver Olha, os caranguejos de novo correndo, olha Está vendo? Olha, são muitos Essas buraqueiras são eles que entram, esses são os miudinhos, olha Está vendo? Então, isso aqui é o falado mangue Está vendo como são as plantas? Isso aqui é o mangue, encharcado, cheio d'água Tem um maiorzinho ali É, esse buraco ali já é um bicho maior Olha aquele ali, olha aquele que vai correndo, é o maiorzinho Olha, lindo? Uhum Então, minha gente, olha Para vocês que nunca viram Agora nós vamos acompanhar Nós vamos acompanhar o homem que veio aqui, Chiquinho Que é o rei do caranguejo Ele vai fazer aqui Está se preparando agora Para ir Para a captura dos caranguejos Chiquinho, esse pau é para que mesmo? Está se cortando Isso aqui a gente vai fazer fogo Hum Para a mão dos marumim Sim Aí para a fumaça, porque ele não mordei a ele, né? Hum A gente pega, corta aqui Para o fogo, bota na caçamba, na panela aqui E entra a fumaça, porque sem a fumaça a gente não consegue trabalhar não Porque é muito marumim Hum Muriçoca Se botar o repelente O repelente ele não Não segura Ele não segura não, porque ele Ele dá para combater um pouquinho, mas Mas o tempo é muito curto Sim A durabilidade dele, né? É muito pouco Aí você não tem É muito gasto se você for usar somente repelente não E não adianta não E também Os pés quando entram já era, né? As mãos também Então aqui é o Os preparativos Ele está só começando a luta aqui Ele vai fazer só uma pequena demonstração Num lugar mais acessível Porque o lugar de difícil acesso, né? Onde ele trabalha mesmo Onde ele ganha o pão de cada dia São lugares muito, muito, muito difícil É muito difícil o acesso Você tem que ter muita resistência para aguentar trabalhar Né? Nesse tipo de trabalho Muito embora que Chiquinho já trabalha com a modernidade, né? Não é mais aquela impressão que a gente tinha Que eu mesmo tinha aí, né? Ele já trabalha mais moderno, né? Que eu tinha a impressão ainda Que ele trabalhava enfiando a mão No buraco para pegar o caranguejo Como fazia antigamente Só que ele disse que Uma coisa, Chiquinho Que eu achei interessante você falando É que do jeito que o caranguejo aqui está mais profundo A água lá também está mais profunda É, positiva É Porque vai tirando mais quantidade Vai tirando e vai se acabando, né? Vai se acabando, é E aí ele vai se afundando mais Ele vai e caça num canto para se esconder mais Se proteger, né? Aí a outra gente não consegue mais alcançar ele não É que colocar armadilha para pegar ele Para ele subir e ficar enganchado Foi obrigado a criar outra tática, né? Porque não dá mais A mão dele não alcança mais a profundidade que eles vão, né? Vamos ver Os menores certamente ficam num lugar mais raso Mas os menores não tem comércio para ele, né? Ele tem que pegar esse Um tamanho que o comércio aceite Já em pronto de abater, né? No ponto de abater E o Beleza? Vou esperar o Chiquinho agora Para nós ir fazendo pergunta aí Ó, ele usa aqui um sapato apropriado, tá vendo? Para não se cortar A gente faz uma lona e faz esse sapato aqui Para a gente não se cortar nas ostras E não se furar Porque a gente corre muito risco A gente que trabalha na pesca No caminho que corre muito risco Aí tem que ter esse sapato Para a gente pescar Mas você já se machucou muito? Já, já Às vezes fura o sapato Corta a alça Corta esse salão aqui Esse sapato Corta a gente Aí a gente tem que ter muito cuidado Acho que isso era bom se fosse de sola Mas não adianta Por quê? Porque esse material aqui A lama não gruda nele E fica maneiro o pé da gente Ah, a sola fica pesada É, aí se botar sola Botar sapato esportivo Fica cheio de lama E acaba só o pé saindo do sapato E aqui não, aqui ele gruda É uma piada, hein? Não sai não A lona é que tem que ser grossa, né? É, a lona tem que ser grossa Pronto, eu agora estou colocando A camisa Vou fazer o fogo Modo de Maruim Mas E aí, como é que fica Quando está acidentado? A gente tem um seguro, né? Tem um seguro A gente paga o seguro Quem paga o seguro, né? Hum Aí se você se acidentar Fora um negócio de muitos tempos Seis meses, seis meses Seis meses, cinco meses Aí O NSS ele cobra com a despesa Que você não está pagando Entra no auxílio É Auxílio acidente É isso aí Aqui ele já chegou Com o motor Ó Ó O motorzinho Ele já Ele já tem Assim Já está Desenvolvido, né? Pode ir mais longe, né? Porque quem não tem Um motorzinho desse Que vai só com o remo Ele demora a chegar Tem que sair mais cedo Chiquinho já é um Um profissional Mais organizado, né? Ele participa da associação dos pescadores E a associação Certamente vai orientando eles Com algumas técnicas, né? Para que ele desenvolva Certo? Pode adivinhar Que eu estou jogando bola Mas quem tem que botar a chuteira É os outros Porque eu não posso tirar Botar mais Não posso me abaixar Eu estou aqui Botando o sapato aqui Meu amigo Francisco Francisco, né? É, Francisco Francisco Botando aqui Aqui a minha chuteira Nós vamos jogar Começar um jogo pesado agora Não, isso aqui é para a gente entrar Dentro do Um pouquinho dentro do mangue, né? Eu que nunca entrei Vou entrar pela primeira vez Só um pouquinho Porque eu não sou nem doido De ir atrás Do meu amigo Chiquinho Ó, tá aí o Chiquinho Eu tô fudido Você vai ficar velho Você vai ver como é rana Esse daqui Mas deixa eu pegar o outro Falei que eu do maior Eu tenho um Até o sapato Comprar um sapato Mas Isso dói tanto para fazer Cirurgia Que isso pode Como diz Maria Cariri Dizendo Meu filho Meu pé pode virar Um pé de uma jumenta Que eu não faço cirurgia Dentro do roçado que a gente planta de feijão Tem muriçoca com sua gota serena Você apanhando o feijão E a muriçoca subindo assim No seu rosto Só porque essa maré Agora está diminuindo Porque a maré está ficando pequena Está quebrando nas horas Aí cada vez que a maré Quebrando Vai diminuindo ainda Hum Já Está chegando aqui Fochal Dá para o cabra folgar Com uma bicha dessa Olha o Fochal Os cabra bruto demais Sabe? Os cabra bruto demais Tem que botar uma bicha dessa Para não machucar ninguém Zé Grosso de Filipe Lá no Mucama Ele levantou o pé Um pouquinho alto Antônio Ibiró Que era o outro Onde lá Ele levantou E pegou aqui a unha Ele nunca cortou a unha Pegou a unha Cortou isso aqui Forou isso aqui O Afonso Sangueiro Fez Pararam Os roubos Tá velho Porra Ele Ele Um fim de campo Lá no currinho Dele Do arroz dele Um fim de campo por lá No campo De feixeira Era de um deles Não é a casa também? A casa foi por Pontele Lugar de outro Parece que eu morri Só que eu morri Só que eu morri Só usava uma roupa social Para morrer Olha aqui o caranguejo De novo Olha Tá vendo? Agora tem uma infinidade De bichinhos desse tamanho Que eles preservam ele Que esse aqui vai ser um futuro É um futuro dele Ele se cria aqui Aí é o futuro caranguejo Que o cara vai tirar Já na idade De vender De sair para o comércio Antigamente era mais perto Dava ir para ir Só com o remozinho O remo da rua Vai me pegar Eita Vamos ver o mar Essa é a sua família? É, essa aqui é a minha família Beleza Que bom Um prazer Hoje a farra vai ser boa Olha Vamos saindo agora No barco Para ir catar o caranguejo Aqui está Os futuros caçadores De Catadores de caranguejo Aquilo ali é uma família Que está se organizando Também para sair Para ir fazer Hoje eles vão pescar Em família E curtir A pescaria Olha como Como Guilherme Mas estou gasolina O bicho não queria pegar Que isso é Isso é frieza Bota fogo É o charuto Lá a gente chamava charuto No motor DH Ele fazia isso também Toda profissão tem Toda profissão tem Seus macetas Tem que aprender A ser mecânico Também E o barco vai descendo Olha a distância Que a gente já está Pegou Pegou Vai para lá Mar Está te controlando Aqui Acabou a gasolina Acabou a gasolina Não Acabou 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 A CIDADE NO BRASIL E agora mais? Ficou mais menino preocupado. E agora para nós voltar? Olha para aí. O motor não quis pegar aqui, ele está levando na marra, no remo. A canoa desse remo, meu amor, pega a canoa, pega o remo para a canoa não virar. Levanta o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é em mar. Levanta o remo, levanta o remo da canoa, meu amor, o remo para a canoa não virar. Segura o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é em mar. Segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo para a canoa não virar. Segura o remo, que o remo comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é em mar. Não, não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. O manguezá. A gente está pegando a fria sem trabalhar. Aquele 3 dias, 4 dias fica frio que nem carro. Você não deixa o carro parado. O manguezá também tá. Aí o carro fica parado. Aí a gente descarrega a bateria, aí para o beixeira porque está frio. Aí ele não quer me estressar. Rapaz, o motor lá, o motor é diesel, né, que a gente trabalhava. É, tem a diesel, daqui é a gasolina, né? Aí o bicho também, enquanto tava ruim, assim, alguma coisa. A gente trabalha no remo quando é pra perto, a gente vem no réu. Agora, tem menos, né, e mais pequeno. Agora, quando ele vai de motor, ele vai pra lugar longe. Uma hora de motor ligado. Uma hora, uma e meia, pra chegar lá na pescaria, pra gente começar a pescar. Se for de remo, perde muito tempo, né? Se for de remo, deveria gastar uma hora e meia. No motor, no remo, ele vai gastar cinco horas pra chegar lá. E também, acho que o caranguejo, além de mais profundo, ele tá ficando mais longe, né? O boizinho, olha, esse é o boizinho, não bota a mão lá, vou deixar só bater. Deixa eu tomar o boizinho da camoei, tomar. Pode ficar assim, fica barato. Pode ficar barato. Pode ficar aí, pode ficar aí. Fica aí, fica aí. Eita. Ó, Francisco, Francisco. Tudo é a tola, Francisco. Isso é o começo da jornada, é isso aí. Eu vou dourar um pau aqui, pra amarrar a embarcação. Ali, onde ele passa, ficam os buracos. Ele disse que é só o começo. É só o começo. Aqui eu vou amarrar a embarcação. Se não, depois, quando a gente chegar aqui, vocês não estão mais. Ó, vocês chamam fifó com isso aí? Hã? Como é que vocês chamam com isso ali? É, caçamba. Caçamba, né? Lá a gente, a gente chama fifó. A gente sabe que é proibido, mas o ser humano, tão sabido como também, os animais também, né? É. Se esconde do predador. Mas fica com essa bolsa. Aqui eu coloco a luva. Agora o chapéu. E a aima. Pronto, estou pronto. Ó, não deixa ela ficar na água. Segura aí, pra eu descer. Vou começar. Nem sair do canto, eu vou correr dentro da lama. Tô aqui, tentando acompanhar aqui, meu amigo Francisco. Francisco, mas Francisco, cada vez que pisa devagar, tola mais, né? É. Eu não vou sair do canto, isso? Eita, chiquinho, velho. Pega aqui. Deu celular ele aí, deu celular ele. Hã? Deu celular ele, pra não cair dentro da água. Sim. É. Mas como é que eu pego? Desliga ele lá. Deixa eu pegar a minha cara aí, mano. Dente, dente, sim. É. Não sei se é melhor com tudo. É, não. Como é que tu vai me entregar? Tem que vir pegar. Deu pegar? É que eu pulo ligeiro. Que se fosse. Não deixa entrar todo. Minhas pernas quando... E Chiquinho é maneiro, né? Bora, Chiquinho. Aí se eu piso aqui, ó. Lá no seu atolamonte. E quando tiver pau, eu vou. Liga aí, vamos separar muito. Como tu faz com carro velho, né, Chiquinho? Carro velho é assim. Olha ele por aqui, ó. Eita. Ah, que endureceu. Essa... É... A minha jornada. Antigamente... A gente pegava caranguejo. No tipo do meu pai. A gente... Aqui é um caranguejo. Aqui é um caranguejo. Isso é uma boca de caranguejo. Uma boca de caranguejo. Antigamente... O povo pegava caranguejo. Botou no braço, ó. Bota o braço. E... Não encontra... O caranguejo. Aí... A gente tem como mais pegar o caranguejo. O caranguejo... Cada vez mais... Fica se aprofundando. Aí a gente hoje... Usa uma armadilha. É proibida? É, mas... É como a gente tem... Essa armadilha para capturar o caranguejo. A gente sabe que é proibida. Por lei. Mas... É a defesa da gente. É a lei da sobrevivência, né? A lei da sobrevivência... Para a gente sobreviver. É como se... A gente só pega peixe com a rede. E... Hoje a gente pega a rede... Também vai pegar caranguejo. E o meu trabalho é isso aí. Aí... Aqui você sustenta a família aqui... No batido. É isso aí. Aqui eu vou começar. Olha a pequena demonstração. Eu vou entrar para dentro do manho. Aqui eu estou só na beirada. Tá certo. Vou entrar... Olha dentro do manho. Vem até onde eu consigo ir. Pronto. Ó, legal. Aqui vai ser meu caminho. Aqui vai ser meu caminho. Eu vou entrar. É sem caminho. Eu vou ter... Eu passo quatro horas já aí. Sem beber. Sem comer. Só trabalhando. Colocando as armadilhas. Para... Para... Pegar o caranguejo. Para sobreviver. Assustir para a minha família. E vivo disso. E hoje em dia não tem mais esse negócio de botar muito e tirar o caranguejo não. Foi os tempos, né? O caranguejo está se aprofundando mais. Com mais de dois metros de profundidade a gente tem que pegar ele com essa grande armadilha que a gente inventou e deu certo. E a gente captura os caranguejos dessa maneira aí. É assim. Eu vou começar. É nóis. Olha aqui como é o mangue. Não tem mais nenhum dedo limpo para tirar a fotografia. Já estou melado até. Aqui ele está fazendo uma armadilha. Eu estou colocando as armadilhas, né? Isso é só uma demonstração como eu trabalho. Porque é contra a lei. É, mas a gente preserva o mangue. Você vê aqui, olha. Não tem garrafa. Não tem bolsa. Não tem. A gente preserva o mangue ali. Tudo limpinho. Vai entendendo? E a gente preserva. Eu trabalho aqui, eu sei que é contra a lei, mas a gente preserva o manguezais. E é daqui que a gente tira o nosso sustento. E são muitas gerações que já passaram, né? Por essa... Muitas gerações. Eu estou um pouquinho... Atrasado porque o chiquinho é andador. Está armando outra ali, olha. Eu peguei outro caminho aqui, mas... Não sei nem se... Já armou aqui, olha. Outra ali... Mas é simples. É fácil de cair na armadilha aqui. Ele tem muito. O boi se atolou. Está achando legal, viu? A passeio é bom. Sem ser rotineiro, né? É como você disse. É como eu trabalho lá na roça. Eu acho bom. Eu trabalho na hora que quero. Mas para trabalhar de alugado lá, meu filho. Então, os cabos que trabalham. Não é fácil. De uma hora dá... Se eu coloco essa armadilha aqui, gente... E depois eu tenho que capturar todos eles... Aonde estiver... Preso... E eu não posso deixar. Porque se eu deixar... Eles morrem. Porque eles estão presos. Eu tenho que achar uma por uma. Tem que saber por onde passou, né? Tem que saber por onde eu passei. Para depois vir atrás. Porque se eu colocar ele e não vir atrás. Eles vão... Eles vão morrer. Eles estão presos. Isso é de onde eu vivo. É contra a lei. Mas a única maneira de a gente... Capturar ele... É dessa forma. E cabinha por aí. Não vem dizer que... Chega aqui e botar um monte... Na boca do caranguejo e pegar. É conversa. Com esse fosse assim... Não existia mais caranguejo mais não. Todos os tempos. Então, eu... Que venho lá do semiado... Do sertão seco... Me atolar na lama... Do mangue. E são duas realidades diferentes. O que eu... Achei muito legal... Ele dizia que o caranguejo... Estava mais profundo... A água de lá... Também está mais profunda. Para a gente... Já tem coisa que não produz mais... Porque a água está mais profunda. Antes a gente trazia... Numa lata... Num cabaço... Num pote... Hoje a gente puxa com uma bomba. É muito diferente. O consumo de água... É muito mais alto. Já chegou alguma vez... De você se perder aqui dentro? Não, não, não. Toda vez já acerta a trilha. É... Tem que ir... Sem marcar, sem nada. Eu tenho que ir pelo... O meu psicológico... Da minha mente... Para onde eu passei... Onde eu coloquei... E não esquecer nenhuma. Entendeu? Isso aí é... É meu ganha-pão. Vivo de caranguejo. Vivo de caranguejo. E amo minha... A minha profissão. E gosto de pegar caranguejo. É difícil... É... Não é fácil nenhuma. Mas isso é que eu digo a você. Para eu colocar... O caranguejo... Na mesa... Eu tenho que passar por isso aqui. Colocando a mão. Para aqueles cabos que estão comendo... Lá no restaurante... E reclamando do preço... Né? É daqui. Aí você... Você vende a como um caranguejo? No porte normal. No porte normal o caranguejo aqui... Ele sai mais ou menos... A setenta centavos. Sim. Entendeu? E... E se ele for grande... É que ele vale um real. É pelo tamanho também, né? Sim. Tá certo. Se ele for pequeno... Ele é mais barato. Mas a gente vende... Um preço que... Como é difícil... O trabalho da gente... Devia... Valer mais, né? É. Mas como... Só tem... Só tem... É... Esse preço mesmo... Não tem como correr... Para fora... Para vender de outro preço. Não temos carros. Aí a gente tem que entregar... Esse preço aí... Que é da onde tira o sustento. E não pode ficar com a mercadoria... Encalhada. É. Porque se ficar... Não vender... Pegou... Vendeu, né? É. Aí os cabos... É quem diz o preço. É... Não é nem você. Eu não vou... Eu pego o caranguejo... Mas não vou para o restaurante... Porque lá ele quer comprar caranguejo... Eu pego o caranguejo... Venda um réu... O cara chega no restaurante... Venda por 15 réu um caranguejo... Pois é... Aí... Aí acha que é barato... É... É barato... É caro... Olha onde é que é... O caranguejo... Aqui eu estou indo por uma árvore... Antiga... Não sei se vai dar certo... Mas... Aqui é melhorzinho um pouco do que lá no acervo... É porque aqui a raiz... Ela é entrançada... Uma na outra... Ali não tem o mango, né? Aí lá... Lá não tem como... Onde você segurar... E a raiz daqui está... Está firme... O mosquito está começando a morder, não está? Tem uns bichinhos mordendo... Não... Esse é um mosquito... Se chama maruim... E um cupim também... Tem cupim por aqui... É... E aqui tem de tudo... Aqui tem cobra... Tem rato... Quando tiver a cobra... Aí não corre risco... Cobra você me diz... Que cobra é que tem aqui? Aqui tem jiboia... Tem caninana... As cobras daqui daqui... Tem... Salamanta... Tem a sururucucu... Aqui não... Surucucu... E a coral... A salamanta... A salamanta... De lá... Pelo menos a de lá... Salamanta boi que a gente chama... Ela só morde... Mas não tem veneno... Não tem veneno suficiente... Para matar um homem... Sabe? Mas a mordida dela é muito grande... Porque ela é imensa... É... Eu vim essa semana... Lá... Eu ia roçando o mato... Eu vi ela assim... Estava com um metro... Do meu pé... Bichona grande... Aí... Te bugou... Numa barraginha... Que eu tenho lá... Mas... Eu mesmo não entro não... Quando ela está lá dentro... Eu não entro na barragem... Se eu souber que ela está... Pior que ela não avisa... Sabe? Mas ela tem medo da gente... Só que ela é uma cobra... Mansa... 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 É... A jararaca é que é mais nojenta... As outras... Elas só mordam... Só o jeito... E a gente aqui está... A gente corre junto aqui de tudo... Furada... Ostras... Maribondo... Abeas... Ainda aqui... Eu estou no rito... Estou me arriscando aqui... Para... Sobreviver... E aqui de mundar dentro... Aqui... Aqui subindo... Aqui... Tem final... Aqui o fim é lá... Do outro lado... Aí você não sabe que distância é não... Daqui... Para o final do mangue... Eu sei quando... Eu vou passar e rodar para o mesmo canto... Hum... Porque é muitos quilômetros... O mangue é muito grande... Hum... Se você andar demais... Não se ligar... Você se perde... Tem que saber andar onde está... Por isso que você usa... A manga comprida... É... Mas eles vão no rosto também... É... Vão no rosto... Vão no... Vão para o ouvido... Lá tem mais maruinho... Que a gente chama... Não é desse tamanho não... É maior... Aqui é maruinho... Para mosquito... Isso é bem miudinho... É esse mesmo... Ele é grande... Além das muriçocas... Né... Isso aqui é uma demonstração... Para mostrar a vocês... Que não se pega mais caranguejo... Colocando a mão no buraco... Aí você volta lá para o começo... Para vir juntando... Ou vocês voltam... Tem que dar um tempo... Esperar... Para ver... Para ele subir... Para ele maiar... Maiar quando ele está engaiado... Hum... Aí eu... Aí eu vou ter que esperar aqui... Mais ou menos uma hora... Uma hora e meia... Para... Esperar ele subir... O cabelo tem que ter a experiência... De saber... Onde tem o buraco... E o tamanho dele né... É... Porque os pequenos... A gente solta... O meu rio... As fêmeas... A gente solta... O pobre dos machos... É quem se lasca... De todo jeito né... É... Hum... Tu perdeu... Esqueceu... Até a... Não... A lanterna... É que ele vai sair... A caçamba... Bora... Você faz como um oito... Voltando é... Não... Essa aí ó... Caranguejo... É uma coisa meninada... Vocês agora vão ver... A vida de um pai de família... Que vive no mangue... Né... Catando caranguejo... Aquele bicho... Espetacular... Que tá lá no restaurante... Que só... Só come quem tem leitura... Lá... Né... Você vê o preço aqui... E você vê o preço lá... Agora o Chiquinha andador... É o... Mas é cada um no seu pedaço... Né... Cada um... Na sua função... Olha... Tá uma foto aqui... Legal... Tá dando um chuveirinho... Olha... Olha só... A altura que é a raiz aqui... Agora... Ele senta a chuva... Né... Olha a cor da madeira... Oi... Tô terminando... A filmagem aqui... Tô vivo... Eita... Achar bom... Né... Fazer uma fofoca... Eu também... Já fui novo... E forte... Como tu és... É... Dizer pra Chiquinha... Chiquinha... Eu já fui moço... E forte... Como tu és... Mas me deu uma mazela... Da cabeça até os pés... Eu que tinha cem por cento... Hoje me viro com dez... O sapato tá ficando com o brinco comprido... Epa... Tem que sair com o freio de mão puxado... Chiquinha... Tem negócio com chuva não... Você não para não... Né... Deixa eu ficar aqui em cima do... Onde vai um aqui ó... Se enfia no buraco... A lareira tá aqui ó... Tá... Agora... Nós terminamos a fase... De armação... Né... De algumas explicações de Chiquinha... Agora nós vamos pra outra parte... Outra parte... Pra o vídeo não ficar grande... Da captura né... Ele vai agora pegar... Catar os caranguejos... Tô... Tô...